Pessoal, vou mostrar um pouco do dia a dia aqui, estamos indo no supermercado hoje e olha o tanto de garrafa que a gente tem, porque aqui quando você compra garrafa retornável você paga por ela, então agora a gente vai lá pegar o dinheiro de volta, então cada uma dessas vale 8 centavos de deus no caso, então a gente vai lá devolver e já deve pagar um pouquinho da nossa compra que a gente vai fazer hoje. Então pessoal, esse é o supermercado que eu vou hoje, essa marca InterSpar, eles tem um SPAR normal que é um supermercado menorzinho, então o InterSpar é como se fosse aqueles hipermercado que tem no Brasil e aí agora eu vou pegar uma, ali você põe uma moedinha, só que eu tô tão quebrado que eu não tenho nenhuma moedinha para pegar o carrinho, então eu vou lá dentro pegar uma moedinha do supermercado de plástico para poder pegar um carrinho. Como vocês podem ver é gigante, porque tem um supermercado aqui, tem uma farmácia aqui que é a DM, que é super famosa, depois a gente pode até dar um rolê, a DM é super grande, tipo, não é farmácia de remédio, é farmácia de cosméticos, sabe? É bem top. Vocês vão aí, eu vou ali naquele caixinha pedir a moedinha, vamos lá. Então tá aqui ó, a moedinha para o carrinho. Já volto, vou lá pegar o carrinho. Então, como todo bom brasileiro, sem gastar nenhum eurozinho, vem cá. Vem cá, chama a moedinha. Tchau! Peguei o carrinho. Aí pessoal, essa caixinha, é porque aqui eles não têm sacolinha plástica e tal, então você tem que comprar sacolas, ou você traz a sacola que você já comprou e a gente comprou essa caixa, que é muito melhor, tipo, muito melhor, porque ficar levando um monte de sacola é foda. Então vamos às compras, né? E aqui pessoal, vocês conseguem ver que tá aqui ó, Trageplicht von Schutzmasken. Então tá dizendo que utilizar a máscara é obrigatório e eles dão de graça, para quem não tiver. Mas hoje em dia todo mundo já tem. Pessoal, chegamos aqui no supermercado, e aí vamos entregar as garrafas. Aí é assim, se você não tiver a caixa de plástico com 20, aí você tem que colocar uma por uma aqui ó. Aí ele entra, verifica se é uma garrafa daqui mesmo ou vale, então ele faz um check, ó. E foram duas garrafas. E a gente tem a opção de devolver a caixa completa, e aí coloca ali embaixo, naquele buraco. E aí você já entrega a sua caixa de cerveja com 24. Mas é isso, olha lá, cada cerveja 8 centavos. Vamos ver quanto vai dar no fim. Por quê? Então pessoal, funciona tão bem que ó, essas garrafas tem pifante, que é o que a gente pagou por elas. A de Corona, não é para ter pifante, vamos ver se vai aceitar. Me devolveu. Essa não vai me dar dinheiro. Última. 38 garrafas. Aqui como é um hipermercado, aí a gente vai encontrar coisas de cosméticos, assim, em abundância, né? Nos outros vai ter, mas não vai ser esse tanto aqui, igual aqui. Mas esse aqui é melhor quando a gente for visitar a ADM, mostrar para vocês. Porque a referência de preço vai ser até melhor. Mas tem bastante coisa aqui, porque é um hipermercado. Pessoal, sobre a respeito de lavar roupa, não precisa desesperar. Tudo tem, em todos os países, igualzinho. Tipo, aqui tem os amaciantes. Então, assim, não é caro. Vamos ver os homo multi-ação, né? Ó, esse aqui é a série ELF. Eu acho que é em pó. 8,49. E o homo. Vamos ver o homo, que é o que tem no Brasil parecido. Homo Color. 7 euros, 6,99. Com 2 quilos, 2 quilos e 285. 7 euros. Quanto que está aí? A gente leva, acho que, esse aqui, líquido de gel, a 8 euros. É bom. Best quality, aos terrais. É da Alfa, né? Vamos lá, vamos continuar a fazer. Aí a gente sai da região, aí tem os eletrodomésticos, tem uns pratos, uns carros e tal. Mas, tipo, não é bom comprar aqui, porque sempre vai ser mais caro que um lugar que vende só isso. É igual no Brasil. Se você comprar, a gente vai comprar móveis, eletrodomésticos no supermercado, né? Não faz sentido. Agora, a não ser que esteja muito mais barato. Agora a gente entra meio que no supermercado, ó. Então é um supermercado mesmo. É um hipermercado aqui, bem grande. Então ali está o açougue. Ali estão as partes de frios. Aqui estão os pães. E lá atrás estão as gôndolas, né? A gente vai passar em tudo. Mas vamos lá. Primeira coisa aqui, os frios, né? Ó, são todos embaladinhos, assim. Então não tem aquele negócio, ah, corta tanto pra mim de tal frio. Apesar que no Brasil já está quase bem assim agora, né? Aí tem uns frios. Então assim, não tem o que desesperar. Dá pra comer de tudo aqui, né? Então, ó, tem de tudo. Agora, aqui a gente chega numa particularidade daqui, né? Aqui a gente tem as famosas Wursts, né? Então a gente tem essas aqui, que são as Frankfurters. Depois as Bratwursts, que são as branquinhas. Frankfurter, Bio Frankfurter. Aí tem essa Kese Kreiner, que é muito boa, que é cheia de queijo. Mas eu só vi aqui na Áustria. Eu não lembro de ter visto isso quando eu morei na Alemanha. E aqui eles têm uma outra, que tem um bacon em volta. Que chama Berner. Acho que é essa. Essa é a Mini, né? Mas tem ela grande também. Mini, Mini Berner. Essa ela é uma Frankfurter, que é igual a essa. Só que com queijo dentro. E ainda tem bacon em volta. Fica muito bom. Eu já fiz uma vez e amei. Vamos ver aqui. Aqui tem um mix, precisa de churrasco. E assim, é um preço ok, né? Se você compra 5 salseixões desses, por R$ 3,29. Dá pra comer todas as pessoas que estão quises. Tá bem de boa. Então aqui a gente tem mais. Eles gostam bastante de salsicha. Aqui tem mais ainda. E essa aqui é a que eu comprei, que eu contei pra vocês, ó. Que é a com queijo dentro e bacon. Muito boa. Berner Wurstel. Talvez tenha no Brasil, né? Acha de tudo no Brasil hoje em dia já. Porque a branquinha, que é a Bratwurstel, eu sei que tem. Agora a Keeser Kreiner e a Berner Wurstel, eu não sei se tem. Mas procurem aí, porque essa aqui é ótima. Essa aqui é muito boa. Aí aqui pro lado a gente tem umas costelinhas. Já vem temperada. Carne de porco. Todas assim, bem temperadas. A gente não compra muito essas coisas, porque o tempero é forte. Mas eu lembro quando eu morava na Alemanha, esses grelhados aqui, porque todos tem data de validade. Então, bem próximo da data de validade, por exemplo, essa aqui vem esse dia 9. Tipo, no dia 9 mesmo, a gente era estudante, quebrado. Custava, tipo, sei lá, um pedação de carne desse, 2 euros. E tá 8. A gente comprava e fazia o churraso no mesmo dia. Era a melhor coisa do mundo. Aham, agora aqui é a melhor parte, né? As carnes. Então assim, ai, na Europa não dá pra comer carne de vaca boa. Dá. Dá, dá. O negócio é o preço. Deixa eu pegar uma aqui que eu amo. Que é o Rib Eye. Aqui eu gosto de comer o Rib Eye. Esse aqui, ó. Rib Eye Steak. Que é bem gordurosinho. Uma gordurinha entremeada, ó. 9,85, 350 gramas. 28 euros o quilo. Assim, dá pra comer? Dá, mas não dá pra comer todo dia, né? No Brasil dá pra comer. Dependendo, né, do seu salário, das suas coisas, dá pra você comer. Um bifão de picanha todo dia. Uma vezinha, um dia assim, um dia não. Mas, nossa, esse Rib Eye tá charmoso, hein, ó. Mas, é isso aí. É esse o preço. Se vocês quiserem mais detalhes, vamos ver aqui um filé mignon. Eu não compro filé mignon porque não tem gordura, eu não gosto muito. Mas, ó. Filé mignon. Também, 28 euros o quilo. E vem tudo, assim, empacotado. Mas, eu vou mostrar pra vocês que aqui tem açougue também. No açougue, talvez, é um pouco mais barato. Mas, vamos lá ver. Aqui é a parte de frangos, ó. Então, a gente come bastante frango aqui, porque é um preço ok, né? Ó. Um quilo e pouco de frango, de peixe frango. 9,98 o preço do quilo. Então, esse aqui deu 10,06, porque é um pouco mais de um quilo. Então, ele já vem assim, nas vasilinhas. Então, você tem coxinha e asinha. Então, bem mais barato. Se você ver aí, ó. É 6 euros o quilo. Então, bem barato. Coxa e sobrecoxa, mais barato ainda. 5 e pouco. Ó. Pra quem gosta de vinho, aqui tem muito vinho. Então, tem... E são muito baratos, né? A gente olha 10 euros, 6 euros. Ó, vinho auspria, aqui embaixo. 5 euros, vinho tá assim. Eu lembro, eu não sou muito tomador de vinho, mas... No meu intercâmbio na Alemanha, que o pessoal que tomava vinho, quando a gente era quebrado. Tomava vinho a 4 euros. Então, eu quebrava de tomar cerveja. Porque a cerveja é barata, mas eu vinha mais ainda. Então, é 8 euros, uma garrafa de vinho bom e tal. 10 euros. Assim, 15 euros, você vai comprar um vinho muito top, entende? É muito surreal. E tem muita variedade, né? A gente tá no supermercado grandinho. Ó. Bem bom. Vamos ver alguma coisa diferente aqui. Ah, o Iagamaster. O Iagamaster é bom de comparar. O Iagamaster, 14 euros. E vem com um negocinho aqui, tipo um... Um negocinho pra pôr na mesa. Será que é bom? Ah, e aqui o legal é que eles têm esses chinapses aqui, né? Essas garrafinhas pequenas, pro pessoal beber, assim, já viradinho. Aí tem o Iagamaster, tem as outras bebidas menos conhecidas pra gente, né? Vamos dizer assim. Na Alemanha, o pessoal bate assim no teto do treino pro Oktoberfest e vai só virando a cachaça. Você... Aí, mas tem tudo. Campari, Martini, igual no Brasil, vendo? Aí, ó. Tem umas... Ah, aqui tem um... Isso aqui que eu queria mostrar, ó. Isso aqui é licor de ovo. Eu nunca experimentei isso, mas eles têm algumas sobremesas e tem gente que gosta de beber também. 399, uns 700 ml. E aí, experimenta ou não? Gin, né? Então, a gente tem vários jeans. Então, tem o Hendrix, tem esse outro. E, ó, esse é bem caro. 40 euros, eu acho caro. Esses outros parecem ser mais artesanal, vamos dizer assim. Também 40 euros. Aí, a gente tem aqui a 27, esses outros. Mas vamos ver um tradicional aqui, né? O Bombay normal, que é o que a gente tem, 23,99. Tudo bem, esse outro é mais rebuscado, 43,90. Esse Bulldog a gente comprou, tem um em casa. Tá 19,99. A garra dele é bem bonitinha. Cadê? Vamos ver se tem cachaça aqui. Vamos lá, né? Vamos ver. Tem maisinha aqui em cima também. E ali tá o estoque, né? Vamos dizer assim. Ó, a Grey Goose. Grey Goose. Quanto que tá uma Grey Goose no Brasil? Aqui, 700 ml de Grey Goose, 43,90. Eu não sou tomador de vodka, né? Belvedere, 36,90. Absolute. 16 euros. 16 euros, 16. 16,52, 32. 38,48. 96 reais no Absolute. É, no Brasil é uns 150, né? 100, sei lá. Conta aí pra gente, quanto que tá? E é isso. Aí temos os whisky, né? Para os tomadores de whisky. Jack Daniels, 25,99. 26 euros. Ele é uma garrafinha menorzinha, parece. 700 ml, né? Black Label. Red Label. Red Label, 16. Black Label, 30. 29,99. Valentine, 16. Assim por diante. Ó, o Chivas, 18 anos. 60. Assim vai indo. Bebidinhas, bebidinhas. Tem bastante, hein? Ó. Muita bebida. Muita bebida. E agora a gente chega na parte mais interessante, né? Que são as cervejas. Né? Ó. Essa é a Gossa. Tem uma cervejaria aqui, né? Nessa região. Chama Gossa. Ela é bem grande, na verdade. E essa é a Arabler. Essa é sem álcool. Mas essa Arabler é uma cerveja com... Como se fosse uma cerveja com spray. Parece ser ruim quando falo assim, mas é a melhor coisa do mundo. Pra refrescar numa tarde quente. E não dizer que você quer beber, mas não quer beber, é certo? Quer ficar bebo? E ó. Com um cartãozinho da 65 cents. Então, aqui tudo que é pesado, é você que pesa na balança. Aí aqui ficou o código do produto. Então, aí você coloca aqui. E aqui, ó. Tem as opções. Então, no número 3, tá aqui, ó. Bio Bananan. Que é a banana que a gente tá comprando. Então, você clica. E já sai o preço. O que a galera mais pira aqui na Europa é a quantidade de queijo que tem. É só queijo bom. Também tem esses pãezinhos que vêm pré-assados. Que você asa pra sua casa. E a gente sempre compra esse aqui, ó. É um Ciabatta gigantesco. Ele custa 1 euro. E ele fica perfeito. Tem ovos até de 2,99. E tem ovos que a gente compra, que é... 1,69. Pessoal, isso aqui é uma mágica. A gente não usa muito porque a gente faz a batata. Mas é um pozinho, você joga na água e vira um purê. Do nada. Um segundo. Pessoal, estamos aqui na seção de congelados. Peixes, tem salmão congelado. Tem salmão fresco também, que vocês vão ver aí. Tem um fish. Tem camarão. Tá vendo? Tem uns camarões aqui, ó. Sempre eles colocam o preço do pacote e o preço do quilo. Então, 37 euros o quilo. 36 euros o quilo. Então, assim, dá pra comer de tudo aqui. Aí tem uns empanadinhos. E as ervilinhas, essas coisinhas verdes congeladas. A gente comprava aqui espinaco congelado. Mas agora a gente compra fresco e a gente já chama fresco. Aqui a seção de sucos. Então, esse aqui é como se fosse o Del Valle do Brasil. A gente sempre leva esse maracujá que a Dani tá pegando. É uma delícia. Aí aqui o tradicional é o suco de maçã, né? Aqui é só um suco gerante deles. E aqui tem mais cerveja. Muita cerveja. Afim de comparação, Pringles, que tem no Brasil também, R$ 1,99. Então, hoje com o euro esse preço, seria uns R$ 13,00, né? Mas também o euro tá muito caro. Então, normalmente seriam uns R$ 9,00, R$ 10,00. Olha a área preferida do supermercado. Essa área de doce com os chocolates aqui é muito boa, né? Então você tem todos os taribos infinitos. Muito barato. R$ 91,00, R$ 79,00. E tem muita variedade. E aí aqui tem uma seção da Kinder. Então, afim de comparação, Kinder Bueno aqui é R$ 1,99. Com R$ 3,00. Então, sai R$ 0,66 cada. Que dá, vamos falar, R$ 2,00, R$ 6,00, R$ 4,00. Esse M&M azul aqui, ó. Se vir pra Europa, pelo amor de Deus, experimenta isso aqui. Isso aqui é viciante, é muito bom. Agora a gente vem nos famosos Milkas, as barrinhas de 1 euro e as barrinhas grandes de 3 euro. Olha, e tá na promoção. Se comprar dois, sai R$ 2,50 cada. Então tem uns muito bons aí. O famoso Lindt, né? Então a gente tem vários tipos de Lindt. E o preço? R$ 1,80. R$ 1,80, R$ 1,80. E aqui a gente tem os grandes clássicos, né? São R$ 2,00. E olha aqui. Se comprar quatro, sai R$ 1,00 cada. Então com R$ 4,00 você compra quatro barrinhas dessas. De 100 gramas desse Milka, que é muito tradicional. Ele é muito gostoso. Tem no Brasil e dá pra vocês compararem aí. Hoje, daria pra eu comprar quatro por R$ 4,00. Então 400 gramas de Lindt por R$ 4,00. R$ 4,24 no Brasil, né? Mais ou menos. Quanto seria aí, hein? Escreve aí pra gente. Quanto que tal uma barrinha dessa de Lindt aí? Não tem nem ideia. Mas acho que o R$ 24,00 pode ser que você compre uma. Pessoal, agora a famosa Nutella. Então a Nutella menorzinha de 200 gramas. R$ 1,99. A Nutella pequena de 200 gramas, R$ 1,99. A Nutella média de R$ 4,99. E a grande de 750 gramas, R$ 4,50. E aí? Tá mais caro ou mais barato no Brasil? E olha o Milka. Tem uma geleinha de Milka. E aqui você encontra também, ó. Dulce de leite. Muito bom. E eles amam marmelada, né? A geleia. Tem várias geleias. Várias, várias, várias geleias. E super baratas, né? Eles comem todo café da manhã a geleia. E aqui a gente tem vários tipos de coisas da Milka, né? A Milka é muito forte aqui. E eu recomendo, quando vir aqui na Europa, comer esse chocolate também. Esse Kino Purse. É muito gostoso, muito barato. Aqui também tem todos os sorvetes daqui bons, né? E se você ver, eles vendem tipo vários picolés a R$ 5,50, vamos dizer, né? Então vem quatro Magnus a R$ 5,50. Então é muito barato. Aqui tem os sorvetes do Magnus, que é do Ness. Esse aqui, ó. A gente vai fazer um vídeo só dele. É o sorvete do Magnus Cook & Creams, do White Cook, Chocolate Cookies. E esse Dobles Alta de Caramelo. Nossa, é muito bom esse sorvete. E esse aqui também de Almond. Muito bom. E é isso. Muito top. Então, esses aqui é muito top. Aqui as maioneses e as mostardas, geralmente vem nessa embalagem de pomada, na verdade, né? Pra gente, é uma pomada. Mas a Hellmann's tá aqui, a clássica. A Hellmann's tá aqui. E tem um detalhe, que são muito baratas, né? Você consegue achar as maioneses muito baratas aqui. E eles gostam muito de mostardas. Então, aqui vocês estão de mostardas, ó. Vários tipos e, como vocês podem ver, tudo nessa embalagem de pomada. E olha isso. Olha o preço de um tubinho. R$ 79,00. Muito barato. E eles têm as mais rebuscadas. E aqui tá a nota fiscal. Com todos os preços. E o total de R$ 76,85. Aí, aqui embaixo, vocês vão ver. Zalung Pifant Shai. Que é a notinha do Pifant. Que é a devolução das garrafas. R$ 4,50. Então, deu R$ 72,35 no fim. Uma conta de R$ 76,85. O supermercado te dá uma informação adicional. Que é o quanto você economizou hoje por estar comprando lá. Então, R$ 4,86 são os valores que a gente economizou por produtos que estavam com desconto no supermercado hoje. Então, essa é a nossa compra. Depois vocês veem aí os produtos e o preço de cada coisa. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho